Aula 18, alunos de piano intermediários. Olá pessoal, meu nome é Gerardo, eu sou arquiteto e acusentador das oficinas de piano da Fundac. Hoje eu vou falar para vocês sobre a divisão rítmica, a divisão de compasso, que é muito importante. Vou falar sobre a divisão rítmica de duas peças que vocês já tocam, que vocês já conhecem, então vai ser uma coisa bem dinâmica e bem agradável. Espero que vocês gostem. Eu vou começar falando sobre o Hino Alegria. O Hino Alegria é uma composição de Ludwig von Beethoven e no compasso quaternário, é o quinto movimento da nona sinfonia de Beethoven. Eu vou começar com a divisão dos tempos do compasso da música, usando já os acordes que vocês conhecem e a melodia. Vamos contar então o tempo do compasso. Em Dó maior. Vamos repetir o trecho, tem uma barra de repetição, o ritornelo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos para o segundo tempo. Segunda parte. Voltando ao início. Então, você toca uma vez a primeira parte, volta ao início, repete. Ali tem o ritornelo. Depois vamos para a segunda parte. Vai até o último compasso da segunda parte e vai dar capo até o fim que nós fizemos agora. Eu vou reforçar com vocês a melodia inteira, fazendo dentro da métrica e dentro da dinâmica de execução. E depois vamos reforçar os acordes, tá? Que eu acho muito importante. Todos vocês já aprenderam todos esses acordes que eu estou usando. Então, vamos só recortar. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Repete o trecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, essa aí é a divisão dos tempos do compasso. Agora vamos aí recordar a harmonia, tá? Então, acorde de Dó maior. Dó, Mi, Sol. Tocando ao mesmo tempo. Acorde em Sol com sétima. Si, Fá, Sol. Vamos usar a segunda inversão. Aliás, a primeira inversão do acorde em Sol maior. A tônica fundamental é Sol, Si, Ré. A primeira inversão é Si, Ré, Sol. E a segunda inversão é Ré, Sol, Si. Nós vamos usar, então, a nota Si, a nota Fá, a nota Sol. E teremos o acorde em Sol maior com sétima. O importante é Fisá. É Sol maior com a sétima menor. Porque a escala em Sol maior tem Fá sustenido. Então, vamos lá. Recordando os acordes. Dó, Sol, Si, Fá, Sol. Dó, Sol, Si, Fá, Sol. Dó, Tã, 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 Tã. Aqui acontece a mesma coisa. Quando eu uso o acorde de Fá maior na segunda inversão. A primeira inversão é Lá, Dó, Fá. E a posição fundamental é Fá, Lá, Dó. Então, nós temos o mesmo som para o acorde em Fá com Fá e Dó. O mesmo som com Lá, Dó, Fá. E o mesmo som com Dó, Fá, Lá. Tá? O importante é que a gente saiba como utilizar essas inversões. Lá evitamos o encontro das notas que nós estamos tocando. Tá? Então, vamos lá. Do princípio, novamente. Dó, Mi, Sol. Si, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol. Si, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol. Dó, Dó, Fá, Lá. Dó, Mi, Sol. Si, Fá, Sol. E Dó, Mi, Sol. Agora a segunda parte. Si, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol. Si, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol. Si, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol. Vou fazer agora a melodia e os acordes. Dó, Mi, Sol. Só esqueci de mencionar que aqui nós temos uma outra variação na melodia, uma modulação aqui, quando eu faço Ré, Mi, Dó, Ré, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi. Aqui eu estou usando o acorde Mi maior, tá? Mas na segunda inversão. Então o acorde Mi maior que vocês já conheceram, já sabem, tem a tônica Mi, o terceiro grau que é Sol Sustinismo e a quinta que é Si, o quinto grau que é Si. Então eu tenho Mi, Sol, Si, tônica, o fundamental. Sol, Si, Mi, primeira inversão do acorde e Si, Mi, Sol, segunda inversão do acorde. Então eu vou fazer aqui a segunda inversão do acorde. Terminando esse trecho, voltamos ao início. E assim nós terminamos a nossa etapa de ordem. Esperando vê-los novamente nas próximas aulas. Até a próxima e aproveitem bastante. Estudem bastante.